Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Marina Escoelho do PeopleWear e hoje estou aqui com o Injo 4 para mais um unboxing. Vamos então ver o que é que vem aqui dentro da caixa. Esta caixa apresenta-se um pouco diferente daquilo que nós já conhecemos da marca, das outras análises que já fizemos, mas ainda assim encontra-se então aqui a indicação do modelo, o Injo 4 e na parte traseira temos então a indicação de algumas das especificações. Aqui já podemos ver algumas das suas especificações. Em termos de design, é um equipamento bastante comum àquilo que já existe no mercado, nesta gama de preços. Posso já retirar aqui os autocolantes. Continuando a olhar para o que vem dentro da caixa, temos então aqui o clip para abrir os cartões. Este acessório para colocar o dedo e para servir também de suporte, cola-se na traseira do smartphone. Temos uns manuais de instruções rápidas, uma película protetora, aqui uma capa protetora também. Continuando a olhar, podemos ver aqui os auriculares e aqui estará o adaptador de corrente e o cabo USB, USB tipo C. Aqui está ele. Vamos então olhar agora um pouco em pormenor para o Injo 4. Ele tem um ecrã com 5,5 polegadas, o acabamento é 2.5D. Acima do ecrã podemos ver os sensores de luminosidade e proximidade, a câmera de 5 megapixels e o altifalante. Em baixo, uma vez mais, a marca não introduziu nenhum botão. Depois, nas laterais, numa construção completamente em metal, é visível aqui em baixo a grelha de áudio, onde de um lado devemos ter o altifalante e do outro lado o microfone, a porta USB tipo C, depois aqui os botões de volume e de power, em cima o jack de áudio de 3,5mm, na outra lateral os slots para os cartões e depois na parte traseira temos então o flash LED de dois tons, a câmera de 16 megapixels e ainda o sensor de impressões digitais. O Windows 4 vem com um processador da MediaTek, o DecaCore Helio X20. Tem 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM. A versão do Android que o equipa é a 6.0. Feitas as primeiras apresentações, agora durante as próximas semanas o Windows 4 vai ser o meu smartphone de utilização diária para depois vos poder dar exatamente isso, a experiência de utilização que qualquer pessoa irá ter com este smartphone. E é isso que nós tentamos fazer sempre nas nossas análises. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida que queiram ver respondida em relação a este smartphone, deixem a sugestão nos comentários, passem pelo site para ver todas as especificações em mais pormenor, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, deixar um gosto no vídeo e até à próxima!